Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês, Valdele Júnior e mais um vídeo. Pessoal, finalizei aqui agora a televisão do nosso inscrito do canal, o João, lá de Duque de Caxias. Trouxe a televisão dele hoje para fazer o reparo. O lado direito estava com imagem e o lado esquerdo estava... Perdão, o lado esquerdo com imagem e o lado direito é totalmente escuro, tá? Então, o que nós encontramos aqui? Não sei se dá para vocês verem aqui na imagem, aqui no acrílico dele tinha um rachado aqui. Não dá nem para ver direito, tá? Não dá nem para ver direito. E essa parte aqui, foi uma partezinha que queimou bastante. Está vendo como é a diferença? Aqui está azulzinho e aqui já está um pouco claro. Mas só dá para ver com a imagem assim. Quando você coloca na tela inicial, melhor dizendo, quando você coloca na imagem, Você já não percebe, tá vendo? Já não percebe. Então, está aí a televisão funcionando direitinho. Isso aí é por conta do acrílico, porque o acrílico infelizmente não vende, tá? Se esse defeito tivesse dado no começo e o cliente não tivesse ligado mais, Dava para ficar perfeito. Eu tenho vários vídeos no canal aí, onde eu mostro televisões nessa situação em que a imagem fica perfeita. Mas por quê? Porque quando deu defeito, o cliente não ligou mais a televisão. Nesse caso aqui, ela estava totalmente preta. Quando ela estava totalmente preta, certamente tem muito queimado e rachadura. Mas, de qualquer forma, está aí a televisão funcionando direitinho, tá? Tem um macete aqui que vocês podem fazer para evitar com que o LED queime. É só vir aqui nas imagens, vem aqui, ó, configurações especializadas, a luz de fundo, coloca aqui, ó, 35. Coloca 35 na luz de fundo. Pronto. E agora você está com a televisão aí, que vai ter a oportunidade de durar bastante, se Deus quiser, tá vendo aí? Então, está pronto. Mais uma vez, querendo aqui agradecer o nosso amigo pela confiança. Está aí a televisão dele funcionando. E agora, à tarde, estou indo levar para ele fazer mais um cliente feliz, que é o nosso objetivo aqui na loja. Se vocês que estão do Rio de Janeiro, se quiser, é um prazer para ser conosco. O telefone vai estar na descrição. E a gente vai ter o convidado para acertar sua TV também. Então, um forte abraço. Continua com a gente. Botamos aí os LEDs novos, tá? Todas as duas barras novas. E fizemos também a redução de corrente lá na fonte. Dei vídeos anteriores aí mostrando. Para evitar que esse LED aqueça e queime novamente. Tá bom? Um forte abraço. Continua com a gente. E até o próximo vídeo.